Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Firme, ó Deus, firme está meu coração. Cantarei louvores, sim, eu cantarei. Conta-se que um grupo de botânicos explorava os Alpes à procura de espécies desconhecidas de flores. Em um dado momento, descobriram com a ajuda de um binóculo uma flor aparentemente muito rara. O problema é que ele estava no fundo de um penhasco. Alguém teria de descer até lá, suspenso por uma corda. Ali perto, o menino observava tudo. Os homens perguntaram-lhe se ele aceitaria fazer aquele serviço. O garoto olhou para o precipício, pensou um pouco e respondeu, já volto. Quando retornou, trouxe consigo um senhor, aproximando-se do cientista. O menino declarou, descerei para pegar a flor se este homem segurar a corda. Ele é meu pai. O Salmo 57 é atribuído a Davi e teria sido escrito na época em que ele se viu obrigado a fugir do rei Saul, escondendo-se em cavernas para não ser morto. Foram anos de muitas privações, perigos e solidão, nos quais ele poderia ter desistido de esperar pela ajuda de Deus. No entanto, mesmo em meio às lutas, ele demonstra que não perdeu sua confiança no Senhor. Como um menino que enfrentaria uma perigosa descida só porque quem segurava a corda era seu pai, também Davi deixa claro que sua confiança estava firmada no Senhor e que esperaria em paz pela solução divina para suas dificuldades. Como Davi, você e eu também podemos nos firmar em Deus. O escritor da carta aos hebreus recomenda A esperança do cristão é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. Apegue-se a essa certeza. Quando tudo parecer desmoronar, essa verdade continua de pé, pois aquele que prometeu, Deus, é fiel. Esse é o fundamento mais seguro que alguém pode ter para a sua vida. Nossa segurança não está na ausência de perigos, mas na presença de Deus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Acesse transmissão.